Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero compartilhar com você uma oração poderosa para o anjo Patiel, conhecido como o anjo abridor de caminhos. Se você sente que a sua vida não anda, que ela está travada, faça essa oração para o anjo Patiel para que ele abra os seus caminhos. Feche os seus olhos e repita com fé a seguinte invocação. Patiel, os meus desejos são entregues a você através desta oração. Eu sei que você tem o poder de manifestar abundância e prosperidade. Eu lhe peço para me ajudar e para me guiar a fim de que eu possa abrir a minha fortuna de tal forma que tudo possa acontecer facilmente na minha vida, especialmente a abundância e e a prosperidade. Eu confio em você dizendo esta oração e sei que ela será respondida e atendida. Amém. Patiel, os meus desejos são entregues a você através desta oração. Eu sei que você tem o poder de manifestar abundância e prosperidade. Eu lhe peço para me ajudar e para me guiar a fim de que eu possa abrir a minha fortuna de tal forma que tudo possa acontecer facilmente na minha vida, especialmente a abundância e a prosperidade. Eu confio em você dizendo esta oração e sei que ela será respondida e atendida. Amém. Patiel, os meus desejos são entregues a você através desta oração. Amém. Eu sei que você tem o poder de manifestar abundância e prosperidade. Eu lhe peço para me ajudar e para me guiar a fim de que eu possa abrir a minha fortuna de tal forma que tudo possa acontecer facilmente na minha vida, especialmente a abundância e a prosperidade. Eu confio em você dizendo esta oração e sei que ela será respondida e atendida. Amém. 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 Amém.